Recebemos na Tribuna Livre da sessão ordinária desta quinta-feira, 17 de agosto, o ator e secretário adjunto de Cultura, Esporte e Lazer, Justino Astrevo, que usou a tribuna da Casa de Leis para falar sobre a importância do Dia do Artista de Teatro. Para falar um pouco sobre o Dia do Artista de Teatro, que ocorre no dia 19, eu tive a grata satisfação de receber o convite do vereador Mário Nadar, eu fiquei muito antenado com a história e com as artes, então eu tive o privilégio de falar um pouco aqui da história do Teatro Mato Grosso, da nossa situação atual, e acho que é um espaço importante que a Câmara abre para a gente poder falar um pouco da arte aqui. Você falou sobre o Lio Arruda? Sim, eu acho que o Lio Arruda é uma página importantíssima da nossa história, não dá para contar a história do teatro em Cuiabá e Mato Grosso sem falar de Lio Arruda e Ivan Belém, que foram pessoas que abriram realmente os grandes canais de comunicação para virar o foco para a arte local e consumir a arte do artista local. Então ele tem uma importância fundamental nesse processo de popularização da nossa produção teatral. O vereador que o convidou, Mário Nadar, falou sobre a importância da data e de reconhecer os artistas locais. Primeiramente, esse dia nada mais merecedor do que os frutos da terra. E o Justino Astrevo é um fruto reconhecido em teatros de todo o país e nada melhor do que trazê-lo aqui para dizer um pouco do que foi o teatro, os artistas. Em Cuiabá, como ele trouxe a informação, desde o final do século XVIII, as primeiras companhias teatrais já tinham como referência Cuiabá, embora isolada do litoral, já produzia teatro. E não foi diferente nos séculos subsequentes. Como o Marco, Rio Arruda, na década de 90, criando e expandindo esse mercado local. E hoje, sem sobra de dúvida, com essa ferramenta que está sendo desenvolvida via Secretaria de Cultura, através do trabalho prestigiado do secretário Aloysio, a política de cultura no nosso município irá fomentar o desenvolvimento não só dessa arte, como de muitas outras. Como diz a intelectual das artes, Aline Figueiredo, a arte em Mato Grosso, aqui é mato.